Três dicas pra firmar eixo em apartamento, mas olha, assim ó, são dicas menos piores, tá? Eu vou explicar isso durante o vídeo. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Pérola de Manjá, sacerdotismo bandista. Antes de mais nada, preciso convidar você aqui a dar like nesse vídeo e compartilhar com os seus amigos. E se esse assunto te interessa, também curtir e seguir essa página, que isso apoia bastante o nosso trabalho e também nos incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui de qualidade pra este canal. Eu recebi essa pergunta, porque assim, na verdade, eu tenho recebido muito essa pergunta de como firmar eixo em apartamento. Muitas pessoas que moram em apartamento não têm condições de firmar eixo da maneira que a gente recomenda aqui, porque eu já gravei vídeos falando sobre isso. Agora, eu quero falar um pouquinho do que pode você utilizar como alternativa pra você poder firmar eixo sobre essas circunstâncias. O que eu recomendo de verdade, em terceiro lugar, é que se você não tem como firmar eixo em outro lugar, a não ser dentro do seu apartamento, em hipótese nenhuma, firme eixo dentro do banheiro. O banheiro é o local mais contaminado da nossa residência. Por quê? Porque nós temos uma substância no nosso corpo que se chama ectoplasma. Antigamente era muito dito, nos dias de hoje ninguém mais fala a respeito sobre o ectoplasma. Eu me lembro muito bem porque a minha própria entidade me falou essa palavra a primeira vez que eu ouvi na minha vida e eu nunca mais esqueci. E o ectoplasma é um resíduo, ele é como se fosse gelatinoso, ele é como se fosse o nosso sangue, do nosso perispírito, vamos dizer assim. Ele é produzido pela junção do nosso espírito com o nosso corpo carnal. E ele tem muita energia e essa energia é expelida com os nossos resíduos fisiológicos. No caso, no banheiro, quando a gente vai ou até mesmo quando a gente toma banho junto com o suor. No suor é expelido bastante ectoplasma. E para entidades muito inferiorizadas e muito atrasadas, o ectoplasma é uma fonte fácil de energia. Portanto, o nosso banheiro dentro da nossa casa é o local mais contaminado. Não só de espíritos, como de também miasmas e aquelas larvas astrais que ficam sugando as energias da gente. Então, se você vai firmar uma vela para um guardião, para alguém que vai te proteger, que vai te guardar, é muito ruim esse ambiente. É como se fosse um ambiente inóspito, um ambiente sujo, que você está ali tentando firmar alguém que vai te proteger. É claro, isso pode atrapalhar no trabalho de Exu. Porque além dele estar te trazendo a energia necessária para você, ele também vai ter que estar se desvencilhando dessa sujeira onde ele está sendo firmado. Por isso que não é recomendado. Não é uma questão de falta de respeito. Ah, Exu colocado para fora, que falta de respeito. Não é. É uma questão só, vamos dizer assim, entre aspas, científica. Tá? Por isso, banheiro nunca. Em segundo lugar, se você só mora em apartamento, não tem onde você firmar a vela de Exu, é não colocar a vela no seu quarto. Pelo amor de Deus, não coloque a vela no seu quarto. É muito complicado. O quarto, ele é um local que ele tem que ser mais resguardado para você. Agora sim, vamos falar da questão física, tá? Uma vela acesa num cômodo onde você vai dormir, pode trazer toxinas. Então, se você está num cômodo todo fechado, com velas acesas ali, elas liberam uma toxina que pode fazer você apagar ali e ter um treco. Então, é ruim para você fisicamente falando. Agora, vamos para a questão energética do porquê dentro do quarto não. Dentro do quarto é o local onde normalmente as pessoas têm as relações íntimas delas. E essas relações íntimas, caso elas não tenham uma ligação amorosa, elas podem atrair obsessores barra pesada. E isso faz com que possa acontecer de que no seu quarto, às vezes, aconteça uma coisinha assim meio ruim para a firmeza da sua entidade. E atrapalhe também no trabalho da sua entidade. Por isso, olha gente, por favor, no quarto e no banheiro, pelo amor de Deus, nunca, nunca firme a vela em quarto e em banheiro. E a primeira dica que é a mais importante, que é difícil de você conseguir aplicar, é que eu recomendo que, então, se você não tem um local adequado dentro da sua casa, o ideal é que você tente acendê-la na rua. Na rua, é, na rua mesmo, sabe? Na rua, bem na rua mesmo. Ali, pega um local que esteja mais aberto, assim, e acenda a sua vela lá. Se não tiver possibilidade, tem o Santuário dos Orixás, tem locais adequados para você conseguir firmar essas entidades. Então, se você puder ir num santuário, num local onde eles deixam liberada a entrada para você poder fazer suas firmezas, seus trabalhos, vai nesses locais que vai ser bem melhor. Se não tiver outra alternativa, peça ajuda num terreiro, para que você possa firmar sua vela no terreiro, entregue essa vela para esse sacerdote, e aí esse sacerdote vai deixar essa vela lá no terreiro, que vai ser mais seguro para você, você firmar dessa maneira. Agora, se não tiver como você fazer isso, se não tem como você fazer na rua, fazer em um local aberto, num local público, ou ir num santuário, ou ir em algum terreiro que te ajude, aí na sua casa mesmo, minha amiga. É o melhor local. Se você tiver uma varandinha ali para a área de fora, esse é o melhor local para você firmar sua vela. Se você não tiver essa varandinha, sabe aquela janelinha da cozinha, assim, da área da cozinha que normalmente tem nos apartamentos? Ali vai ser o melhor local para você firmar a vela. É claro, coloca ela dentro daqueles copos altinhos, para que não corra risco de bater um vento, ela cair lá embaixo na cabeça de alguém, né? Mas, coloque ela dentro, nesse batentezinho assim da janela, vai ser o melhor local, porque vai estar aqui meio que externo, meio que do lado de fora, e isso vai ajudar. Se não tiver essa janelinha, se você não tiver a varandinha, acende em cima da geladeira, na cozinha, num local ali. Porém, você tem que estar ciente que Exu e Pombagira, eles trabalham numa região onde existem muitos espíritos sofredores. Aquela vela, aquela firmeza, também atua como um portal, por onde Exu chega e tem um acesso mais fácil, ao médium que está, bati aqui no microfone, desculpa, ao médium que está ali, fazendo aquela firmeza. Portanto, pode ser que eventualmente ali, aconteçam algumas coisas inadequadas. Exu vai estar o protegendo? Vai. Ele vai estar cuidando? Vai. Mas pode acontecer alguma eventualidade, de algum espírito, vamos dizer assim, que não é bem-vindo, acabar acessando a sua casa, por aquele portal. E é por isso que a gente pede, para que as velas sejam acesas, do lado de fora. Tá? Espero ter esclarecido suas dúvidas, desculpa a enrolação, eu não encontrei uma maneira melhor, de conseguir abordar, esse assunto resumidamente. Se você quer saber um pouco da minha filosofia umbandista, aprender um pouco mais, a como fazer essas firmezas para Exu Pombagira, para todas as entidades, acessa TudoSobreUmbanda.com, que lá tem muito conteúdo legal para você, muito axé, e até o próximo vídeo.